Os sólidos entre nós São os últimos cubos, né? Não, não é? Não, 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 não E o fim da noite O favor Criando com você Criando com você E eu fiquei sorrindo um pedacinho Hoje eu vivo mais demais Um pedaço de alegria E eu fiquei sorrindo um pedacinho Hoje eu vivo mais E eu fiquei sorrindo um pedaço de alegria E eu fiquei sorrindo um pedacinho Mãe, 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 Tá assustada, tá assustada E agora já me sinto sozinha Vamos contar o nosso pedacinho